Bom dia, tudo bem? Como você está? Hoje o nosso livro de história da página 33 até a página 36. Assiste aí nosso livro digital e a gente já conversa. Então aqui na página 32, conhecendo melhor a família. Cada família é única, com regras, hábitos e costumes próprios, assim como uma história particular. Para conhecer melhor, sua família escolha um dos adultos para ser seu ajudante e registre como puder suas descobertas nos espaços a seguir. Vocês escreverão aqui, hábitos e costumes mais marcantes da sua família. Os hábitos e os costumes que vocês têm mais marcantes, que todo mundo identifica que a sua família tem. As regras mais importantes. Aqui um pouco da história da família. Pode ser como que a família se conheceu, quando for morar onde vocês moram. Vocês pensem aí em alguma coisa, alguma história legal, um pouquinho da história de vocês. Não precisa escrever muito. O que mudou na minha família depois que eu nasci? O que mudou? Na casa, nos hábitos, nos costumes, o que mudou? Conta aí. Na página 34, fala sobre os lugares da comunidade. A gente muda um pouco o assunto. A rua é o espaço público mais utilizado pela comunidade. É na rua que as pessoas transitam, usando carros, ônibus, bicicletas ou caminhando. Pelas ruas, são transportadas as mercadorias que chegam às lojas. Nas ruas podem acontecer as feiras livres e as festas da comunidade. As ruas ligam uma parte da cidade à outra e permitem que pessoas de diferentes lugares possam interagir. Por ser um espaço para todos da comunidade, regras e leis são criadas para que a boa convivência possa acontecer. Então, aqui, ó, pessoas atravessando uma rua de Nova York, nos Estados Unidos. Pessoas participando de uma feira livre em Londres, no Reino Unido. Pessoas dançando em um evento de lazer na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Crianças brincando em uma rua de Havana, em Cuba. Então, observe que as ruas, várias coisas podem acontecer, né? As pessoas transitam, as pessoas passam de um lado para o outro, carros. Então, a rua, embora seja pública, onde todos possam passar, também precisam ter regras, como placa de sinalização, como lixeiras, não jogar lixo nas lixeiras, como as faixas de pedestres. Não é porque a rua é de todos que o pedestre pode ficar transitando aqui sem prestar atenção nos carros, por exemplo. Para ter uma feira dessa, é necessário que o município, a prefeitura, feche essa rua para que os comerciantes façam essa feira. Para quê? Nesse dia que não vai passar carro, só vai passar pedestre, com as feirinhas montadas. Igual aqui, acontecendo essas danças. Também é um momento onde a rua está fechada, não pode ser quando as ruas estão abertas, transitando o carro, porque é perigoso. E as crianças brincando aqui na rua, geralmente essas são ruas menos movimentadas, que dá para as crianças brincar com cuidados, claro, com a transição de carros, tá bom? Na página 35, diz, As ruas da cidade também têm histórias. Elas são transformadas com o passar do tempo. As mudanças podem acontecer por vários motivos, e em geral, têm relação com o modo de vida das pessoas que habitam a região. Observe as fotografias que retratam dois momentos diferentes da mesma rua. A primeira foto é a mais antiga, e a segunda a mais recente. Vamos conversar com os colegas e identifique o que mudou de uma época para a outra. Aqui é a rua 15 de novembro, em Curitiba, na década de 1940. Olha só como que era essa rua. Agora, essa rua em Curitiba, nos tempos atuais, nos dias de hoje. Esse prédio existe? Existe? Nas duas fotografias? Sim. E o que há de diferente nas fotografias? Ó, os tipos de veículos são diferentes. Construções novas. Olha aqui na lateral do prédio. Novas construções surgiram com o passar do tempo. A rua modificou, né? A rua se modernizou, precisou construir novos prédios, novas casas, para que as pessoas habitassem. O movimento de pessoas é maior. Porém, o prédio continua. Porque é um prédio histórico. E, geralmente, prédios históricos, eles não podem ser retirados ou modificados. Eles podem ser restaurados. Mas, precisa ficar igualzinho o original. Viram? E ainda tem esse ônibus. Acho que não é um ônibus, não. É tipo um trenzinho, que também faz parte da história da cidade. Legal, né? Agora, na página 30... Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Peraí. Página 36. Aqui, ó. Converse com um adulto de sua família e pergunte como era a rua onde moram no passado, após a coleta de informações, desenhe sua rua. Você vai desenhar como era a rua antigamente e, aqui, como ela é agora. Com certeza, alguém sabe mais ou menos como que era a rua antigamente e como ela é atualmente. Como você imagina que sua rua será no futuro? Desenhe na página 38 do material de apoio. Como que você acha que ela será daqui a alguns anos? Vai lá no material de apoio, na página 38, e faça um desenho dela, de como você imagina que ela será. Não precisa tirar a folha, tá? Deixa lá registradinho. Então, é isso. E aí, me conte aí um pouquinho dos hábitos, costumes da sua família, sobre o que mudou depois que você chegou na sua família. O que você descobriu? Muitas mudanças? Tenho certeza que sim. Me conte como é que foi. E também sobre a história das ruas, né? O nosso livro nos apresenta que a rua, ela tem sua história, também tem os seus hábitos, seus costumes e regras que precisam ser cumpridas. Tudo, para acontecer na rua, é necessário regra. Mesmo que a rua seja de todos, mesmo que a rua seja a passagem para que todos se locomovam de um lugar para o outro, é necessário também cumprir as regras para que tudo aconteça direitinho, tá bom? E você, gosta de brincar na rua de vez em quando com os amigos? Me conte. Quando eu era criança, eu brincava muito na rua com os amigos. Brincava de roda, amarelinha, pular corda. Claro que com muitos cuidados com os carros. Também é claro que naquela época não tinha esse monte de carros que tem hoje. Se você brinca, ó, muita atenção, tá bom? Agora vamos para a nossa folhinha número 3 de português. Essa é a nossa folhinha 3 de português, que traz um texto que vocês lerão com bastante atenção na casa de vocês. Quero saber se vocês leram, hein? Para depois realizar a interpretação. Eu vou ler o texto para que vocês conheçam o texto. Depois vocês irão ler o texto, tá bem? Lá no alto da colina tem uma casa pequenina, que além de uma porta, tem também uma janelinha. Quem será que mora nela? Pois é a dona baratinha, que vive ali tão sozinha. Quem escreveu esse texto foi Maria Luísa Aroeira e Rosa Emília de Araújo Mendes. Duas autoras para esse texto, hein? Agora, letra A. Como é a casa? Escrevam nas linhas do ladinho da letra A. Como é a casa? Letra B. O que está sempre fechadinha nessa casa? E letra C. Quem mora ali, me conte. Depois, ó, quero que pinte, hein? Bem colorido e bonito. Para concluir, amanhã é o dia do soldado. E isso, o dia do soldado brasileiro. E para ficar uma coisa bem legal, a Tia Elayne trouxe para vocês uma arte. Olha que legal. Vocês receberam junto do material de vocês, no terceiro bimestre, palito de picolé. Então, vocês utilizarão palitinho de picolé, folha colorida do pacotinho que vocês têm em casa, que vocês receberam. É por isso que a Tia Elayne fala, não pode ficar brincando com essas folhas coloridas. É legal? É legal, mas não pode brincar. Porque na hora de fazer a arte, vocês precisam ter o material, tá bom? Então, eu recortei uma bolinha, fiz o rostinho dele, fiz o chapéuzinho e com um pedacinho de papel eu fiz os bracinhos. Vocês podem fazer também os bracinhos para fora. usem a criatividade de vocês. E amanhã, na nossa aula, ao vivo, me apresentem aí o seu soldado brasileiro. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje. Façam com capricho, com atenção. Qualquer dúvida, chama Tia Elayne. Ok? Beijinho e até. Tchau. Tchau.